que Ele não divide o seu amor com o mundo, que você foi escolhido por Ele, Ele pagou um alto preço pela sua vida. E Ele diz assim para você nessa manhã, não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós, para que você possa ir e produzir frutos para a glória do Pai. Você não tem uma vida por acaso, Deus tem um propósito para você, querido espectador. Senhor, não queira viver uma vida vazia, longe da presença dEle, Ele ama você e deseja perdoar os seus pecados e mudar a sua história. Verdadeiramente, a palavra de Deus é certa quando o amor de Deus vai atrás de uma ovelha perdida. Se você se encontra agora mesmo, longe, até mesmo entre os espinhos do mundo, passando fome espiritual, ferido, eu quero dizer para você que o bom pastor está atrás de você.